Olá galera forrozeira, Civaldo Andrade passando aqui pra deixar mais uma música maravilhosa nesse canal pra gente curtir. Agradecer o carinho de cada um de vocês, agradecer a todos que se inscreveram nesse canal. Se esse canal vem crescendo é por causa de vocês que vem se inscrevendo e eu só tenho a agradecer, viu? Continue se inscrevendo, dê o like, aperta o sino que eu vou aqui mandando forró pra vocês, beleza? Vou gravar aqui um shot muito bonito, gravado pelo Flávio José, Casa da Saudade, a pedido do meu amigo Cícero Barreto. Meu grande amigo Cícero, grande abraço meu querido, essa vai pra você com muito carinho, com muito prazer, viu? E vou gravar lá, Lápis de Cor, essa grande canção, composição do poeta e compositor Nanado Alves. Grande abraço Nanado, tudo de bom. E eu vou ficando por aqui tocando essas músicas maravilhosas, então, vem comigo minha joia. A casa que vovô morou, o meu pai é dor. E passou pra mim, a casa que vovô morou, o meu pai é dor. E passou pra mim, mas para arranjar a Moldovo numa casa velha, aí é tão ruim. Mas para arranjar a Moldovo numa casa velha, aí é tão ruim. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha, ela não quis não. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha, ela não quis não. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Troquei a minha casa velha, numa casa nova, pra casar com ela. Troquei a minha casa velha, numa casa nova, pra casar com ela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. A casa que vovô morou, o meu pai é dor. E passou pra mim, a casa que vovô morou, o meu pai é dor. E passou pra mim, mas para arranjar a Moldovo numa casa velha, aí é tão ruim. Mas para arranjar a Moldovo numa casa velha, aí é tão ruim. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha, ela não quis não. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha, ela não quis não. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Troquei a minha casa velha, numa casa nova, pra casar com ela. Troquei a minha casa velha, numa casa nova, pra casar com ela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho. E quem chorou baixinho, sem chamar a atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos. E colocou mais espinhos e flores na porta do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem. Esquecer quem não me trouxe, me nada de bom. Não traz felicidade, lembrar de alguém que não subsida. Vou querer quem não tem, me chame de amor. E num sopro de anjo, me faça dormir. Se acaso algum dia o cisma de partir, me peça pra ficar. Posso até suportar saudade sua. Se até mesmo a lua se faz mais bonita. Uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho. E quem chorou baixinho, sem chamar a atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos. E colocou mais espinhos e flores na porta do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem. Esquecer quem não me trouxe, me nada de bom. Não traz felicidade, lembrar de alguém que não subsida. Vou querer quem não tem, me chame de amor. E num sopro de anjo, me faça dormir. Se acaso algum dia o cisma de partir, me peça pra ficar. Posso até suportar saudade sua. Se até mesmo a lua se faz mais bonita. Por conta do amor, por conta do amor. E é só você chegar, pra vida ficar bela. Uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. A usada que não tem, me preferir. A usada que não soub A dar a dar pra ficar. Lápis de cor Oh, serviço bom